Mais gente de 30 anos de carreira, descobriram sua bela voz num show de Calouros em 84. Também é cantor, compositor, passou pela banda Laser, Gemini Banda, Estilo 7, banda FGC, dupla sertaneja Raimundo e Ribeiro e banda Kaiser de Bicaraí. Já fez abertura para grandes nomes da música popular brasileira, como o saudoso Nelson Gonçalves, Ovelha, Sandro Lúcio e o nosso saudosíssimo Valdir Quixoriano. Queremos aqui receber de braços abertos o nosso amigo, querido, celesteiro, Gerri Lino. É isso aí, Lieta. Segura, Gerri. Tarde tão linda de sol, ela me apareceu, com um sorriso tão triste, olhar tão profundo, Já sofreu, com as mãos só pequenas e frias, com as vós só peçava também, E falava de infâncias e lágrimas, nunca teve ninguém, nunca teve amor, não sentiu calor de alguém. Nem sequer ouviu, nem sequer ouviu uma palavra, carinho, um seu ninho, não resisti. Sinceramente eu chorei de tristeza, ao ouvir tantas coisas que a vida oferece, Que a gente padece, sem querer, depois de tudo o que eu fiz, não consigo esquecer. Ela me disse adeus e se foi, em seu nome eu sei dizer, De onde ela veio, pra onde ela vai? De onde ela veio, pra onde ela vai? Nunca teve amor, não sentiu calor, de alguém. Nem sequer ouviu, nem sequer ouviu uma palavra, carinho, um seu ninho, não resisti. Sinceramente eu chorei de tristeza, ao ouvir tantas coisas que a vida oferece, Que a gente padece, sem querer, depois de tudo o que eu fiz, Não consigo esquecer, ela me disse adeus e se foi, Nem seu nome eu sei dizer, De onde ela veio, pra onde ela vai? De onde ela veio, pra onde ela vai? Não sei. Minha amiga senhorita, Eu nunca pude lhe dizer, Você jamais me perguntou, De onde eu venho, E pra onde vou? De onde eu venho, Não importa, Já passou. O que me importa, É saber, Pra onde vou. Minha amiga senhorita, Eu não tenho quase nada, Mas tenho sol como um amigo, Traz o que é seu, Vem morar comigo, Numa palhoça, Num canto da serra, Será seu abrigo, Traz o que é seu, Traz o que é seu, E vem correndo, Vem morar comigo, Aqui é pequeno, Mas dá pra nós dois, E se for preciso, A gente aumenta depois, Tem um violão, Passa a noite de lua, Tem uma varanda, Que é minha e que é sua, Vem morar comigo, Vem, Senhorita, vem morar comigo, Vem, senhorita, vem morar comigo. Minha amiga, senhorita, Eu não tenho quase nada, Mas tenho só como um amigo, Traz o que é seu, Vem morar comigo, Com uma palhoça, Num canto da serra, Será seu amigo, Traz o que é seu, E vem depressa, Vem morar comigo. Aqui é pequeno, Mas dá pra nós dois, E se for preciso, A gente aumenta depois. Tem um violão pra essa noite de lua, Tem uma varanda pra mim é que é sua, Vem morar comigo, Vem, senhorita. Vem morar comigo, Vem, senhorita, 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 Morar comigo, venga, senhorita Morar comigo Obrigado, gente Vem aqui, gente Não é deixar de vir aqui, não, moço